Tiago Jorge, Locutor Salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Tiago Jorge, Locutor e hoje eu vou reagir a um vídeo desse camarada aqui, o João Curry ou Curry, não sei exatamente a pronúncia, mas acho que é João Curry e é o seguinte pessoal, pra você que vai morar nos Estados Unidos, pra você que vai pro exterior gente, olha o vídeo que esse cara fez, ele foi atrás de lixo dos americanos o que é o lixo dos americanos? por exemplo, imagina que tu tem um sofá, sei lá, rasga ali um pedacinho do sofá que seja os caras jogam tudo fora, aspirador de pó funcionando, ah tá velho, eu vou jogar fora porque as coisas lá são muito baratas, então esse cara resolveu, pelo que eu entendi eu não vi, eu vou ver agora pela primeira vez o vídeo, eu vou reagir a essa galera que joga as coisas fora, aqui por exemplo já tem um sofá, olha o estado desse sofá, novinho aqui no Brasil os brasileiros, os brasileiros eles usam até o último sussurro do pobre do sofá então vamos ver como é que ele reagiu a isso, mas já se inscreva no canal e deixe seu gostei cara, olha só, tem uma caixa ali, nas próximas 24 horas eu vou estar dirigindo atrás de itens de graça porque o objetivo é estar vendendo o lixo dos americanos e além disso mostrar quanto que a gente vai conseguir fazer no dia essa é uma casa que eu morei já achei o meu primeiro cara, um aspirador, valor estimado 10 dólares um aspirador de pó 10 dólares um aspirador de pó, mano aqui menos de 200, tu não compra um aspirador de pó, mas nem ferrando será que tá funcionando? velho pra caramba vou levar vou fazer o teste pra ver se isso aqui funciona, porque tem um cheiro ruim com certeza aqui no Brasil se tem um aspirador na rua ele não funciona já foi, deu o que tinha que dar quer lá, sugaram um gambá aqui dentro ó funciona você tá um fedor do c****** não, vou ter que jogar isso aqui fora conversar, não tá não um cara de vai ter alguma coisa olha pra gente morre olha ali, cara cômoda uma cômoda por 20 dólares ou um pouco mais, hein aquilo, mas eu tenho certeza olha, bonita a cômoda, velho que isso, inteirinha não parece nem ter sinal de cupim na cômoda sei que dá pra vender por uns 10 dólares mas não cabe no carro, né cara se tivesse uma caminhonete esse desafio ia ser tipo e o tempo foi passando cara, olha só só que onde é que eu vou colocar esse sofá, mano certeza que eu consigo vender isso aí por no mínimo, mínimo 20 dólares vender rápido vender tipo em 24 horas olha só parece que tá bem de boa tá um pouco sujo mas olha isso, cara isso daí é peça de monstruário aqui no Brasil, velho eu tô com vontade, tá tô com vontade de pegar levar pra um canto tirar uma foto e ver se alguém vem buscar mas como tá ali no meio da rua não sei onde é que eu colocaria esse aqui é o complicado cara, tem uma caixa ali não tá escrito de graça quando eles colocam assim no meio fio raramente não é de graça caixa misteriosa boa quando vem é só lixo pro lixeiro levar mesmo olha, eu vou tá levando se não é, irmão se não é, você vacilou esse aqui esse aqui vai pro lixo que não tem nada de bom esse aqui deve ser o carregador cafeteira aqui olha a cafeteira, mano olha essa cafeteira, velho 86 dólares com 99 centavos 87 dólares arredondando e é digital ainda por cima, cara o cara já achou um aspirador de pó no meio da caixa ali, velho junto com o carregador agora mais essa cafeteira, cara tá meio sujinha, mas limpando, cara porra, se funcionar GG, só pra ter uma ideia eu tenho uma cafeteira de cápsula que eu comprei de monstroira eu paguei 130 reais na cafeteira direto na loja, cara uma coisa que eu vou dizer pra vocês, tá, gente minha opinião pessoal mas assim, ó não importa onde tu compra as tuas coisas contanto que funcione tá ligado? e... tu economize, tá ligado? uma das coisas que tá muito em... assim, em moda aqui no Brasil agora é esses... bazar... é... brechó uma das coisas que tá muito em alta aqui no Brasil é o brechó, né? que a galera vende muita roupa adulto seja masculino feminino tem também infantil calçados mano, 5 reais às vezes tu compra uma camisa que tá praticamente inteira que a pessoa nunca usou se bobear, vem até com etiqueta cara, tem uma cafeteira acho que é isso achou uns cabides aí 5 cabides por mais ou menos 7, 8 reais na loja novo, né? se tu for comprar hoje mesmo que seja de plástico parece que eu acho que vou jogar no lixo ó, vamos ver o que que ele achou aqui ó um coffee maker uma cafeteira digital que ele vai tentar vender por 10 dólares aqui acho que é um escorredor de louça é... parece ser um escorredor de louça é... dish rack é... escorredor de louça, né? e o outro é um aspirador de pó portátil até aí ele já fez uma somatória pra se livrar rápido, né? ele tá vendendo tudo por 35 dólares, cara imagina, mano quantidade de coisa que eu tô achando tipo, no mesmo dia, mano cara, olha o carro e olha a casa mano do céu olha o carro todo cromado que isso, velho e a casa é uma bosta, né? olha aqui ó, meu... ou não, isso daí ele pode tá construindo ele pode tá reformando porque olha aqui ó tem um cimento nas janelas essas janelas foram colocadas recentemente aqui tá com um reboco que parece que foi recém colocado é... reboco não é, reboco um gesso ali e tal pra... né? enfim mas, né? mas uma pinturinha aí umas reformas com certeza a casa fica nova mas o carro tá bonito eu tô de cara mas eu tô procurando também o total estimado de todos os itens que achamos até agora é de 85 dólares e dos itens que realmente peguei e anunciei é de aproximadamente 35 dólares pra gente continuar essa saga de eu preciso de café opa quando eu tô nos Estados Unidos eu sou viciado de Starbucks então vai ser um ventre salted caramel crinkle brew café é meu combustível também tô aqui passando em umas vizinhanças tem uns caras com uma garagem aberta tô com vontade de chegar na cara de pau e falar assim ó não tem um negócio aí de graça sei lá um negócio que você querer se livrar pra jogar no lixo que caiba no meu carro ah mano eu tô nervoso vai não vai na fé eu só peço que em troca você se inscreva que é difícil fazer essas paradas eu já tô inscrito já eu acabei eu tô tremendo ainda eu fui ali naquela casa não sei se dá pra ver e aí ele falou que ele tava muito ocupado que ele não podia foi muito cringe e eu fiz eu fiz eu vou ter que fazer de novo vou ter que fazer desculpa desculpa não? tudo bem obrigado obrigado o cara tá ocupada tem interesse pô tem uns negócios lá ó que que é isso? itens aleatórios que que tem aí véi é uma mesa uma bacia umas cadeiras sei lá olha que massa essa decoração aqui pro halloween essa aqui eu acho que foi a mais legal que eu vi até agora que massa tem até um corvo ali olha o sofá véi e tá escrito free tipo assim ó leva tá ligado o problema é que ele não vai caber o que que você acha? comenta aí embaixo você acha que dá pra viver só vendendo aqui o list dos americanos? tipo viver de boa? no final eu vou tá falando exatamente quanto que eu fiz porque eu tô vendendo conforme eu vou pegando eu já vou colocando porque o tempo tá corrido nesse momento a bateria do meu telefone acabou e logo em seguida eu achei um microondas e corri pra casa pra anunciar olha esse microondas velho de nox cara o cara vai vender por 20 dólares irmão porra não daria nem sem conto na nossa moeda velho 5 minutos depois de anunciar eu já tinha um comprador muito obrigada muito obrigada muito obrigada como? eu ia entrar aqui pra mandar por aí ah sim um momento tem? vemo 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 seria o pix de lá olha vendeu o microondas por 20 dólares uma das coisas que eu já vi até num vídeo o cara falando brasileiro que vem nos Estados Unidos não faça isso e eu achei muito engraçado que eu faça direto tem as vezes que tu quer parar o carro pra comer um lanche fazer um negócio ou um vídeo e as vezes tu para um carro tipo na vizinhança que é onde tem menos movimento geralmente ou as vezes eles chamam polícia ou pra ti, tá ligado? principalmente em bairros residenciais a galera aqui é meio... meio noiada achou alguma coisa aqui hein? meu louco ah se a minha esposa ver isso eu to ferrado ela leva tudo, tá ligado mano? achei umas plantas umas plantinhas olha aí ó, bonitas plantas hein? já no vaso plantado e ta escrito free ali na plaquinha ainda por cima hein? pra levar não sei se vai dar pra vender isso aqui mas eu acho que eu vou tentar 40 dólares na planta acho que foi por todas elas aquela mulher ali é o chico dela hein? acho que ela meio olhou estranho eu não sei se ela tinha visto já antes ela mudou de ideia mas quando ela chegou ali eu já tava pegando já e colocando no carro aquele carro ali olha que legal olha que da hora esse carro mano esse daí é tipo os que tem no GTA velho aquele carinha lá ele chegou e perguntou o que eu tava fazendo ele disse assim, tu pode fazer isso em outro lugar? porque eu não sei se tá aqui olhando as casas ou não tipo, pra vocês verem ó, avisei antes que se você fica dando bobeira nas vizinhanças a galera não gosta é, tá louco o norte americano é muito noiado velho meu Deus, nem no Brasil tem isso cara e oficialmente você passou as 24 horas o último item vendido foi as plantas foi vendido por 20 dólares em 24 horas a gente conseguiu fazer 40 dólares espero que você tenha gostado e até a próxima e a grana que tu gastou pra gasolina no teu carro irmão cara, eu gostei muito velho foi bem legal, bem legal foi uma ideia bem criativa e tudo gostei bastante, tá legal é, se inscreve aí no canal do cara e deixa o gostei pra ele eu já fiz isso já vamos ver, só vamos confirmar aqui ó, já deixei, já sou inscrito então é isso gente e aí, o que vocês acham? vale a pena juntar entre aspas os lixos dos americanos pra vender? se for pros Estados Unidos se tiver precisando de alguma coisa dá uma voltinha de carro por aí ou até de bike e vê o que tu acha por aí, tá ligado? se não for pegar pra ti mesmo aproveita e vende é simples mas é isso galera espero que tenham gostado do vídeo aí achei bem legal gostei, bem bacana gosto desse tipo de conteúdo então é isso gente se inscreve no canal, deixa o gostei se inscreve no meu canal e no canal do João Curve também tamo junto galera aquele abraço valeu, falous eu fui e... a gente se vê valeu